Seja muito bem-vindo a nossa segunda aula aqui do Bootcamp. Nessa aula eu vou mostrar pra você a questão dos materiais. Na aula anterior a gente fez toda a questão da modelagem, pegamos nossa planta do AutoCAD, trouxemos aqui pra dentro do Revit, mas agora a gente precisa organizar os materiais que vão compor nessa cena até para o Mazu pegar lá dentro do Lumion e meter mola, beleza? Então eu vou abrir aqui a imagem que pode nos ajudar aqui dentro do nosso estudo de causa. Então eu vou pegar aqui o render do Mazu, até pra gente poder entender o que a gente precisa estar representando, beleza? Então se você observar, grande parte da nossa fachada ela é branca ou creme, enfim, ela tem uma corzinha de areia que o Mazu vai estar definindo lá, então as paredes eu não preciso estar mexendo, até porque ele vai estar atribuindo uma cor e cabuce, beleza? Como eu falei pra você, eu não preciso estar definindo aqui se vai ser interno ou se vai ser externo, porque pouco importa, a nossa missão aqui é fazer essa fachada. Em seguida, mais na frente, dentro do Bootcamp a gente vai falar mais a fundo sobre como trabalhar dentro do Revit, personalizar esses materiais, mas vamos aqui entender a lógica, vamos começar aqui do zero. Aqui a gente definiu que metade da nossa parede praticamente vai ser uma madeira, inclusive a gente tem aqui a porta de madeira, e do outro lado vai ser vidro. Então vamos aqui fazer isso no nosso projeto. Vem aqui no pavimento térreo, é essa a minha parede aqui, beleza? Aqui já tem o corte, porém, a gente precisa representar ele, então clico na parede, venho aqui, ó, dividir elemento, OSL, e vou fazer aqui o corte aonde eu desejo. Beleza, já fiz o corte no térreo, e agora vou fazer o corte também no superior, beleza? Beleza? Galera, se eu tivesse já feito o corte antes de fazer a cópia, seria melhor, porque eu não precisaria ter que fazer duas vezes. Diego, você fez o corte, eu não estou conseguindo ver nada. Pois é, porque o material ainda é o mesmo, mas se você passar o mouse em cima, observa aqui que ele já vai mostrar para você aqui os elementos fatiados, tá vendo? Então aqui tem um elemento, aqui tem outro elemento. Bacana. Aqui, como eu vou ter que trabalhar com madeira, galera, madeira, 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 eu preciso já definir aqui um outro material. Então a gente já vai colocar aqui o nosso suposto material de madeira, bem importante, a gente já está definindo isso aqui na nossa fachada, tá bom? Então eu vou dar um clique no elemento, vou apertar CTRL para selecionar mais de um, e vou clicar aqui no meu outro elemento, e já consigo ver o que está selecionado. Tá vendo aqui, ó? Eu não fiz o corte exatamente preciso, ó, exatamente um sobre o outro, até porque isso foi no rolômetro. Então o que a gente pode fazer para corrigir isso? Vamos no pavimento superior, vamos deletar essa parede aqui, galera, vamos deletar essa estrutura. Vamos no pavimento térreo, vamos pegar essa nossa estrutura aqui do térreo, vamos selecionar ela e copiar no superior. Então eu vou pegá-la aqui de novo, ó, copiar, colar, alinhado com níveis selecionados, e vou jogar no superior. Pronto, ele disse que parede se sobrepõe, vamos ver aqui na Vista 3D o que foi o que aconteceu. Muito provavelmente é essa parede aqui que veio como cópia ou não, não é. Enfim, vou tirar aqui agora a minha porta, e vai ficar o corte exatamente certinho, bem preciso. Beleza? Então isso aqui é um artefato do que a gente aprendeu na aula anterior. Nada demais, nada de mágica. Então aqui a gente vai precisar trabalhar com material de madeira. Vou selecionar meus dois elementos, apertei CTRL, eles estão selecionados. Veio aqui em editar tipo e vou criar uma nova parede. Então eu vou duplicar, botar aqui 013, madeira. Se você for chique, quiser falar inglês, coloca aí o good, tá bom? Então vamos no editar. E aqui dentro do menu de material, vou entrar aqui em por categoria, vou dar um clique aqui para poder abrir esse nosso material. E aqui eu vou escolher a opção de madeira. Bem importante falar que, pessoal, que, ó, presta atenção, pay attention aqui. Quando a gente estiver trabalhando aqui num projeto, aqui não é só, não só modelagem, mas um projeto como um todo, que a gente vai estar vendo isso no Bootcamp, é interessante que você aqui delimite, que você crie, como a gente chama, de composição analítica da sua parede. Então a estrutura, o substrato, acabamento interno, acabamento externo, enfim, tudo isso. Aqui no caso não precisa, eu vou pegar aqui uma madeira qualquer, vou botar cerejeira, só porque já está pronta aqui. Até porque, não sei se você está lembrado, mas, isso aqui vai ser alterado dentro do Lumion. Então é simplesmente uma representação. O material efetivo vai ser feito no Lumion, tá bom? Então não perde tempo aqui criando novos materiais. Então primeiro plano, sei lá, vou botar aqui uma hachura, vamos ver se tem alguma coisa de madeira aqui. Vou botar aqui essa hachura cruzada não, que aí parece cerâmica, né, velho? Então, sei lá, vamos botar aqui... Diagonal, pronto. Vou botar aqui diagonal, então padrão de superfície, maravilha. Dou um ok, dou um ok de novo, ok de novo. Tá aqui. Botei esse padrão simplesmente para identificar que aqui vai ser a madeira e para o mazulo, quando for lá trabalhar, inserir com mais facilidade. Bacana. Um outro ponto aqui que eu estou visualizando, galera, é que a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui uma janela, um vidro aqui bem grande. Então a gente precisa desse início aqui também para o mazulo, a gente tem que botar essa janela aqui dentro. Então vem aqui comigo no pavimento térreo, vamos no menu arquitetura, janelinha, e vamos fazer aqui esse nosso janelão, na verdade, né? Vamos posicionar ele aqui. Então eu posicionei ele aqui no meio, ficou pequeno pelo visto, e eu vou editar. Mas editar colocando o quanto? Vamos dar um DI, ó, DI de Diego, vamos medir aqui, escolhe aqui face da parede, olha aí, ó, face, 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 cliquei numa face, clica na outra face aqui, ó, tem 2,72. Então eu vou clicar na janela, editar tipo, e eu vou duplicar. Eu vou dizer aqui que eu quero uma janela de 2,72 pelo tamanho aqui, sei lá, de 2,50. Não sei ainda, tá? Estou colocando aqui, depois a gente pode estar editando. Então largura 2,72 e altura 2,50. Estou botando bem grande mesmo, porque ela vai tomar praticamente a proporção de quase toda a parede. Então beleza, vista, vista 3D, tá aqui nosso janelão. É mais ou menos isso, sei lá, é mais ou menos. Então tá aqui, beleza. Ele acabou passando um pouco, né? Ou não? Ficou do tamanho certo. E aqui eu vou precisar colocar ele um pouco mais pra cima. Deixa eu ver aqui embaixo. Não, ele é maior do que isso. Se você observar aqui, galera, ele vai realmente até o chão. Vinícius gosta de gastar, né? Nosso engenheiro aí botou pra atorar. Ou o cliente dele que gosta de gastar, enfim. Mas é Vinícius aí com suas edificações de alto padrão. Essa aqui lá no Bosque de Itapeba. Se você for lá no nosso Instagram, a gente postou hoje algumas fotos de como está sendo essa obra. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu estava com o meu Postgram ativado. É uma ferramenta que a gente usa pra gerenciar postagens. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Ou qualquer coisa, você pode entrar no nosso Instagram e da Layout hoje. Esses dias, enfim. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os Stories. Stories, filhote. Não, não quero isso aqui. Então, enfim. Como é que eu vejo meus Stories aqui? Ai, galera. É triste. Eu não sou o cara que trabalha aqui no Marketing dos Stories da Layout. Mas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se você for ver hoje os Stories da Layout, a gente tem várias imagens lá da nossa edificação. Ah, eu tenho um vídeo que ele me mandou. Deixa eu botar aqui. Vinícius Love. Ele me mandou aqui um vídeo pra eu poder mostrar aqui a vocês. Então, esse aqui é de hoje. 11 de dezembro. Fala, rapaziada. Estão aqui no Bosque de Itapeba. E hoje vai ser de concretar. Então, a gente botou aqui, ó. Fizemos impermeabilizante nas fundações. Fizemos impermeabilizante nas vias, baldrames. Depois botamos o carboelástico. Tem um aditivo no concreto. O carboelástico. Agora uma lona de 200 micras. E agora eu venho em 10 centímetros de concreto. Então, a gente já botou as esperas aqui. O hidrossanitário tudo pronto. A gente vai concretar isso aqui hoje. Daqui a pouco eu posto um videozinho aí. Do IGTV. Pra vocês acompanharem aí. Como é que foi feito isso aqui. Show de bola, galera. Então, como eu venho dizendo pra vocês. A gente não tá aqui simplesmente só mostrando modelagem. Mas também a gente faz aqui as obras. E mostra pra você, de fato, como é que é feito. Beleza? Então tá aqui nosso projeto. Coloquei nossa primeira estrutura. Acabou que na modelagem aqui nosso piso ficou aparecendo. Ficou meio esquisito. Isso se dá por conta da espessura dele. Então eu vou clicar nele. Vou no editativo. E vou tá diminuindo essa espessura. Eu já vou deixar aqui com 20 centímetros. Vou excluir aqui minhas outras estruturas. Até porque, como eu falei, é uma modelagem. Mas na frente a gente vai estudar mais a fundo. Sobre os detalhes construtivos. Beleza? Então eu já fiz aqui minha primeira janela. Ela já está no pavimento térreo. Já está na espessura que eu queria. E agora eu quero jogar no superior. Preciso ir pra minha planta térreo? Não. Então eu vou clicar aqui. Copiar. Colar. Alinhado com níveis selecionados. Pavimento superior. E brau. Ele já vem aqui pra cima. Já foi inserida aqui a nossa janela. Esqueci o nome. Vai. Fugiu. Então já colocamos. Essa cortina também é inserida no lúmium. Todos os elementos que você vê aqui. Você tem aqui plantas. Você tem aqui árvore. Você tem aqui o céu. Você tem ali a lua. Você tem aqui o Honda Civic. Tudo isso é feito lá dentro lúmium. Tá bom? Então vamos no pavimento térreo aqui agora. E vamos observar que a gente tem uma outra janelinha aqui. Então eu vou pegar essa janela. Vou fazer uma cópia. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V. Sendo que essa janela, obviamente, é muito, mas muito maior. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ajustar. Então vamos mudar um DI de novo. Pra quê, galera? Pra gente poder medir, velho. Vamos medir essa bagaça. Às vezes fica difícil de medir assim. Então vamos dar um DI. Ó, a gente precisa pegar a face, tá? E lembra, esse projeto veio do AutoCAD. Então muitas vezes ele veio meio bugado. Então ele vem com muita linha, na verdade. Bugado é um termo que minha mãe não ia gostar de ouvir. Então vamos escolher aqui um em 49. A gente viu ali que tem um em 49. Vocês viram aí enquanto eu tava falando. Eu falo pra caramba. Então coloca aí a janela. Beleza, botei a janela. Vamos editar tipo. E vamos aqui trabalhar com a altura, a largura dela. 1,49. A altura dela também deve ser perto aí dos 2,60. Então se a gente editou, também tem que modificar aqui em cima. 1,49 por 2,60. Beleza? Sempre lembre de alterar os dois. Colocamos aqui nossa janela. Vamos aqui pra vista 3D. Tá aqui nossa bendita. O peitorio, obviamente, tá bem alto. Então a gente tem que fazer aqueles ajustes básicos aqui. Eu vou fazer o ajuste aqui na minha setinha do meu teclado. A setinha não serve apenas pra você jogar CS. Mas também pra você fazer ajuste no seu projeto. Fiz aqui. E aqui em cima eu vou fazer agora uma cópia. Então a mesma coisa. Copiar, colar, alinhado com níveis. Pavemento superior. Tá aqui em cima. Já defini. Já fiz a minha cópia. Aqui, inclusive, ficou meio esquisito. Então eu vou subir um pouco mais o meu elemento. Isso aqui eu acredito que deva ser uma porta. Em seguida, uma azul ou o Vinicius deve fazer uma porta. Deve fazer alguma passagem. Uma porta corrediça. Sei lá. Porque senão como é o cara vai chegar na varanda dele? Também não é a minha obrigação. Minha obrigação é entregar esse projeto modelado. E aí, enfim, o engenheiro vai fazer o que ele quiser. Beleza? Então falando aqui pra você exatamente como ele tem que falar. Como ele tem que se comportar quando vai fazer para um cliente. Tá bom? Então eu vou pegar aqui nosso projeto. Vou dar um HH pra poder ocultar realmente aqui essa estrutura. Eu não preciso mais dela. Aquela estrutura básica que a gente usou no autocadio. Aqui a gente já tem um piso que vai ser a grama bacana. E a gente precisa fazer esse caminho aqui, ó. Pra você poder chegar até a sua casa. E eu, particularmente, tô gostando do que a gente tá fazendo. Tá ficando bonito. Tá ficando arrumado. Vamos junto. Então pra aumenta o térreo, dá um duplo clique. E vamos fazer aqui a modelagem do nosso caminho, né? Até pra pessoa poder entrar na sua casa sem pisar na sua grama. Beleza? Então eu vou dar um HH aqui nessa minha estrutura também. Lembra que cada piso é independente entre si. Então você tem que fazer em todos, caso você queira estar ocultando. Vou aqui na opção de piso. Vou pegar a opção de retângulo. E vou fazer aqui um tamanho, mais ou menos, que seria este tamanho aqui. Então eu vou deixar 30 pra pessoa botar o pé dela. Então, bacana. Vou fazer aqui essa espessura. Vou concluir. E ele vai dizer assim, ó. Os pisos em alçado se sobrepõem. Por quê? Porque um piso está dentro do outro. Como é que eu organizo isso? Eu clico nele. Venho aqui à altura do deslocamento e coloco um pouquinho pra cima. Então, 0.05. Ele vai acabar subindo. E você já vai conseguir aí ter nossa estrutura organizada. Beleza? Então vamos aqui de novo. Eu vou clicar no parlamento do térreo. Vou clicar no meu elemento e vou escolher aqui a opção de Array. Tá bom? Vou clicar no meu elemento. Vou jogar aqui pra baixo. Deixar 60 de distância entre eles. Vou botar aqui, por exemplo, 8. E ele vai fazer aqui uma cópia. E vai deixar aqui nossa estruturazinha pronta dentro do nosso piso. Se você quiser trocar aqui a forma de visualização. Olha só. Cores consistentes. Nosso projeto já está saindo. Está saindo. Bonito. Está saindo. Então, deixa eu fazer o seguinte, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mandar uma foto. Vou mandar uma foto para vocês no grupo. Nesse exato momento que eu estou aqui desenvolvendo este projetinho. Então, eu vou dar aqui, ó. Print Screen. Tá? FN Print Screen. No caso do meu computador. E vou mandar aqui pra vocês, galera. Deixa eu ver aqui o nome do grupo. Boot Camp. Boot Camp. Galera. Aula saindo agora do forno. Já, já. Eu posto aqui. Show de bola. Então, eu já estou botando aqui, ó. Já vou mandar aqui nos grupos do nosso Esquenta Boot Camp. Eu gostei desse nome, vai. A galera falou de... Põe o nome Boot Camp, vai. Esquenta Boot Camp. Beleza, vai. Então, vamos nessa. É isso aí. Então, coloquei aqui o nosso material. Tá lindo. Tá maravilhoso. E agora, qual o próximo passo? Próximo passo é a gente deixar pronta aqui a nossa pista, né, velho? Então, vamos fazer uma coisa bem simples, bem fácil de você modelar. Vamos aqui no pavimento térreo. Vamos escolher aqui arquitetura. Vamos escolher piso. E vamos aqui fazer um retângulo para definir a nossa pista. Então, eu venho aqui com vocês. Vou fazer aqui o que será a nossa pista. Vou deixar aqui com 6 metros. Vou clicar aqui, ó. Vou puxar para trás para a gente poder ter uma distância. Bacana. E pronto. Tá feita a nossa pista. Quais detalhes que a gente precisa se ater aqui agora, meus filhotes? O Lumion, ele não vai saber que isso aqui é pista e isso aqui é grama. Você que tem que dizer para ele. Então, por isso que é bem importante que você jogue aqui o material de grama. Aqui você deixe concreto. Enfim, você já vá definindo. Você já vá atribuindo os materiais no piso. Assim como você fez aqui em uma só parede. Tá bom? Então, eu vou vir aqui com vocês, ó. Vou editar. Vou mandar duplicar. Vou dizer que esse piso aqui é grama. Beleza? Vamos na opção de estrutura. Aqui está concreto moldado em loco. Eu vou dar um clique. E eu vou escolher o meu piso grama. E é que eu preciso escolher realmente o piso grama? Na verdade, não. Porque quando você chegar no Lumion, ele vai identificar qualquer material que você colocar aqui. E você vai poder trocar. Vocês vão entender isso na próxima aula. Mas, para a gente deixar organizada aqui a modelagem, não ficar uma parada zoada, vamos criar. Então, vem aqui comigo, ó. Clica aqui embaixo, cria novo material. Botão direito, renomear. E eu vou botar assim, ó. Grama. Beleza? Uma dica, um pulo do gato. Ele já vem aqui em ordem alfabética. Então, se você apertar aqui em renomear e botar ponto grama. Botar um ponto antes do nome. Ele já fica lá em cima. E, consequentemente, você vai achar seus materiais com mais velocidade. Tá bom? Então, aparência, substituir esse recurso. Isso é um pulo do gato, né? Eu sei, você gostou. Fala aí pra mim, velho. Então, aqui a gente vai procurar sobre a grama. Então, você pode escrever, ó. Grama. Se tiver em inglês, aí você vai ter que botar grass. Tá bom? Então, em inglês é chique, é maravilhoso. Tô em grass. Então, eu tenho aqui grama de alta qualidade. Substituir esse recurso. Ele já pega a nossa graminha e já joga lá dentro do nosso slot. Tá bom? Vem aqui em gráficos, utilizar a parte de renderização. Pode botar um padrão de superfície, se você quiser. Coloca aí um padrão, tipo, sei lá, de areia, uns pontinhos. Maravilha. Dá um ok. Ok de novo. E tá aqui sua grama já inserida. Diego, essa é a minha passarela aqui. É a mesma coisa desse concreto. Então, eu posso deixar o mesmo material. Ah, não. É diferente. Então, você tem que botar materiais diferentes. Tá bom? Então, vamos botar aqui o piso, né? Asfalto, a nossa rua. Vamos aqui de novo. Editatipo, botar aqui, sei lá, asfalto. E aqui eu venho aqui na opção de estrutura. Inclusive, aqui, ó, está concreto moldado em loco. Eu vou botar uma outra coisa aleatória. Só pra você ver na hora que Mazulo for abrindo o lume, o que pouco importa, tá? Então, eu vou botar aqui asfalto, o betume. Então, já estava aqui pronto. Utilizar pra renderização. Vou pegar um padrão de superfície. Óbvio, galera, não é obrigatório, tá? Mas eu coloco porque fica fácil de você identificar. Mesmo que você esteja atuando na qualidade de visualização, ó, sem ser aqui cores consistentes. Tipo, linha oculta. Você sabe que cada um aqui tem um material aplicado, tá? Então, normalmente, você trabalha assim pra não ficar pesando. E, obviamente, se você não tem um computador tão bom, isso aqui vai te ajudar também. Se você tem um computador legal, pode botar em cores consistentes que já resolve. Então, tá aqui. Atribuímos os materiais. Deixamos o nosso projeto parcialmente pronto. Ou, melhor dizendo, né? Tá pronto pro que a gente precisa efetivamente, que é o render dessa fachada. O Mazulo vai estar abrindo o lume com a gente e vai estar renderizando. Vai estar colocando os materiais. Vai estar colocando aqui os demais elementos decorativos da nossa cena. A gente vai estar humanizando o nosso projeto, como a gente chama. Mas isso vai acontecer amanhã, na quinta-feira. Então, se você curtiu essa aula, deixa seu comentário aqui abaixo pra eu saber que você assistiu. Pra eu saber que você gostou, velho. Isso é muito importante pra mim. Bate aquela foto. E põe aonde, velho? Me marca no Instagram. No arroba de Rio Cariello. No arroba Léo de Cariello. A nossa função aqui é realmente ajudar vocês. E pra finalizar essa aula, Eu quero mostrar uma coisa muito massa. Que é o seguinte, ó. Mazulo. Eu mandei aqui pra ele um projeto de um aluno nosso. E como a gente sempre fala, velho. A ideia que você aprender renderizado, você poder apresentar, É você vender seus projetos. Não é simplesmente ganhar dinheiro, 100 reais, 150 reais com a imagem. Vai muito além. Então, por exemplo. Isso aqui é um aluno nosso. Ele constrói na cidade de Pará de Minas. Lá em Minas Gerais. Ele é construtor. E ele fez isso aqui. Me mandou. Ele fez, ó Diego, fiz aqui no Lumia. Vê que bacana. Vê como eu tô vendendo meu projeto. Como eu vendo meu peixe. Então, ele botou aqui, ó. Última unidade. Atenção. Essa é a última unidade do mais moderno projeto que eu lancei. Quase 100 metros quadrados. Ótima localização. Loto com 360 metros quadrados no Corá. No Cores de Minas. 3, 4, sendo uma suíte com closet. Garagem pra 4 carros. Paisagismo. Kit pra aquecimento solar. Valor censurado. Tem que falar com ele, ó. Tem que clicar aqui no WhatsApp pra falar com ele. Então, vem aqui o vídeo que ele fez. Show de bola. Então, é isso aqui que eu quero pra vocês, velho. Claro que você tem que aprender a renderizar. Claro que você tem que aprender a ganhar dinheiro agora. Fazer cena, fazer vídeos como esse. Mas o intuito é que você construa casa e transforme vidas, transforme famílias, construa sonhos, velho. É por isso que você tá se formando em engenharia, em arquitetura. Então, isso aqui tá um vídeo pra você ver. Não é difícil fazer. Na próxima aula com o Mazulo, você vai aprender que é super rápido. E isso aqui é o que vende, é o que encanta. O cliente fica, de fato, babando. Aquele outro cliente que eu falei com vocês na aula anterior. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas eu falei, pô, velho, teve um cliente. Eu tenho que mandar uma proposta. Eu mandei aqui pra ele e ele vai fechar com a gente, velho. Eu mandei aqui, ó. Rafael, aqui tá a proposta, 85 metros quadrados, vamos zerar a entrada. Ele falou, achei muito bom. Como é que dá um prosseguimento, velho? Como é que a gente dá prosseguimento nisso? Ele vai fechar amanhã, a gente faz a reunião pra fechar na quinta-feira, na live. Já devo dizer pra vocês se a gente fechou mesmo ou não. Mas olha aqui a proposta. A gente pegou a proposta do cara, estudou o caso, apresentou a renderização. Simples. Simples. Sendo que a gente resolveu o problema dele. Mostrou o imóvel depois de pronto. Mostrou o valor que vai ser o financiamento. Mostrou que a gente consegue zerar a entrada dele. Mostrou aqui o modelo de planta humanizada. Então, eu fiz isso aqui super rápido, ontem e noite. Depois da nossa live, pra eu poder apresentar pro cara. A renderização nem tá em alta qualidade. Mas, enfim. Era o que representava o sonho dele, o que fazia sentido pra ele. E a gente fez essa apresentação. Então, amanhã vocês vão estar aprendendo com a gente como fazer isso dentro do Lumion. Mas se você curtiu essa aula, deixe seu comentário. Diz o que é que você achou. Isso é muito importante pra mim como feedback. E vamos embora, velho. Valeu.